Música Eu vim aqui para filmar o aniversário aqui, pessoal, com cuidado, com o fim da minha sobrinha Pessoal, com esse frio, estamos todos nadando Olha só, pessoal, com esse frio nadando na água Esse é o Henry, o aniversariante, ganhou bastante presente, né? Vamos lá na câmera o presentinho Ganhou bastante Eu amo esse perfume Vocês alivinharam Só nós não tinha o que dar, eu falei assim, vamos pedir para a Téia comprar para nós, né? Então Amanhã, mas amanhã não dá, né? Vai ficar escondido Amanhã não dá, quem vai estar aqui? Quem está aqui? Já para o semana que vem Eu vou fazer xixi As meninas dormiam aqui? Dormiu Olha que delícia Esses aqui são os presentes dele Olha só Meia Calça Ganhou bastante presentinho, graças a Deus Henry Fala, eu que estou fazendo aniversário Eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Obrigado. O que você quer dormir? Vai, Mimim, vai! Música Tem que mimir, você já bagunçou bastante, agora tem que dormir. Vai dormir. Dorme. Você tem que mimir. Não é hora do criança estar coitado. Tem que mimir. Você não vai mimir? Você não vai mimir? Você não vai dormir? Nossa, agora tem a foto aí. Ouviu? Tira uma foto aqui, fica bonita. Dorme. 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 A behold. Então vamos. A objetiva. A objetiva. Pessoal, eu vou finalizando o vídeo agora, espero que vocês tenham gostado, que vocês deixem seu like, ative o sininho e compartilhe para que o YouTube entenda que vocês gostaram do meu vídeo e mandem mais para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal!